Mais de 20 entidades se reúnem em ato público no Sindicato dos Engenheiros para renovar o seu apoio à Venezuela e à campanha de Nicolás Maduro. Com um único objetivo, continuar com a Revolução Bolivariana e combater o imperialismo na América Latina. E é importantíssimo que a Venezuela possa continuar avançando, possa continuar na sua Revolução Bolivariana e o Maduro é que representa esse projeto. Apoiar o Maduro hoje é mais do que um apoio de solidariedade, é um avanço para o povo da Venezuela, é um avanço para o povo da América Latina e acima de tudo, é a continuidade da luta anti-imperialista. Outra contribuição da Revolução Bolivariana, destacada pelas entidades reunidas, foi a constante luta pela integração dos povos e pela soberania na América Latina. E o Gustavo jogou este papel de dizer para todos que nós temos condições, sim, de termos um caminho soberano, independente e solidário. E disse o não à alca, disse o não à dominação imperialista e construiu esse caminho que é fundamental para a paz, que é soberania, justiça e uma integração do nosso continente. Representantes do Foro de São Paulo estiveram recentemente na Venezuela para discutir a importância da Revolução Bolivariana para a América Latina. Walter, o que é que significa o legado de Hugo Chávez para o movimento progressista latino-americano? Uma visão da integração que começa lá atrás e vai até o socialismo, uma visão acerca da democracia, da ampla participação popular como essencial no processo de transformação e uma solução para a chamada questão militar. Essas são, na minha opinião pessoal, contribuições importantes que o Hugo Chávez deu. O cônsul venezuelano marcou presença no ato e agradeceu a solidariedade do povo brasileiro. A solidariedade do povo brasileiro é muito importante para nós porque finalmente nós descobrimos com o comandante presidente Hugo Chávez o quanto nos parecemos com os brasileiros e quanto os brasileiros têm em comum com o povo venezuelano e com nossas lutas. Nossas lutas são semelhantes desde momentos históricos. Já Bolívar assim nos mostrou e nos deixou um exemplo com o Abreu de Lima em momentos da luta pela independência da Venezuela. E o comandante Hugo Chávez nos ensinou a consolidar mais essa proximidade e esse parecer que temos como povo brasileiro. Obrigado. 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 Obrigado.